Olá, meu nome é Stefan Vendrusculo, tenho 29 anos e eu tô aqui hoje pra contar a história, no caso foi com a minha mãe e minha irmã de seis meses, que estavam no colo dela. Elas estavam voltando da igreja e quando de repente apareceu um motorista embriagado, ele perdeu o controle do carro e acabou atingindo as duas, né? Jogou longe e acabou matando as duas. E foi muito difícil pra mim isso, porque eu perdi minha mãe muito cedo e não tive aquela oportunidade de ter o carinho de uma mãe e foi difícil, perdi minha irmã também. E a mensagem que eu tenho pra passar é que o importante é não beber quando for dirigir, porque você pode acabar com uma família e é muito difícil isso. E aí E aí E aí